Araras, macacos, veados, flamingos, jabutis, hoje o programa está repleto deles. São espécies brasileiras que estão concentradas em um lugar especial que recebeu nossa equipe nessa jornada maravilhosa pelo Vale do Ribeira. Nós vamos explorar cada espaço desse santuário animal hoje, além de aprender uma receita super especial que veio de um arquipélago de ilhas no Japão, que ganhou um toque brasileiro em Pedro de Toledo. Todo programa de turismo precisa falar de comida, e a culinária do Vale do Ribeira é vasta, inclusive japonesa. Para essa missão, nossa equipe viaja 27 quilômetros, onde existe uma associação japonesa com uma curiosidade especial. Há 110 anos, vinham os primeiros japoneses, oriundos de Okinawa, uma cidade lá do Japão, aqui para Pedro de Toledo. Tantos anos depois, um século depois, esse é o espaço da colônia japonesa montada aqui. Um lugar super especial, cheio de história, é claro, que a nossa equipe veio conferir também. Vamos lá? E aqui a gente vai conhecer a Solange, que é a presidente da associação. A Solange é presidente da associação há bastante tempo já, e a associação agora tem 110 anos, né Solange? Sim. E 110 anos, imagino que tem muita história. Sim, muita história. Começa então com o seu avô. É, ele foi um dos fundadores, né? Ele foi o primeiro imigrante, em 1914 eles vieram para cá, em 37 eles fundaram a associação, desde 1937 nós temos a associação, e a gente está dando sequência aos trabalhos dos primeiros imigrantes aqui. E uma curiosidade, até para o pessoal, todos vieram de Okinawa, né? A maioria sim. Ela é descendente de japoneses que vieram de Okinawa, uma junção de ilhas mais ao sul do Japão com 100 km² de extensão, que pertencem ao país desde 1879. O Karate nasceu lá. Eles são muito diferentes dos japoneses de outras regiões, tem uma cultura vasta também, e adoram festas. Hoje, a gente veio conhecer um prato que é praticamente tradição no Vale do Ribeira, o Sobá. Agora a parte da comida, está com tudo pronto aqui, né? Essa então é a receita da sopa, né? Isso, do Sobá. Do Sobá. Então, a gente... É o macarrão caseiro, que a gente pede para uma senhora de Itariri fazer. Tá feito de trigo? Trigo. O frango cozido, que depois ele é desfiado e temperado com shoyu, sal, cebola, alho, a gente frita. Tem uma corzinha diferente, né? Isso, é o shoyu. Tá? O omelete. Gente, minha destreza... O que você está fazendo é já montando o prato. Já montando o prato. Então, é tudo frio. Tudo frio. E aí esquenta com... O caldo. O caldo. O omelete. E a cebolinha. Esse prato não tem no mínimo 110 anos. Não sei dizer quantos pratos anos tem. Mas já veio pronto para cá. Já. Aqui com a gente, eu vou falar que eu não tenho ideia de quanto... Apesar de ser um prato que na ano... Ele se tornou, assim, presente nas quermesses da igreja, porque foi uma freira que introduziu na quermesse da igreja católica. A partir daí virou o prato tradicional nas quermesses. E esse prato existe aqui e em algumas outras cidades só? Sim. Onde tem a comunidade, aqui na Uana. E aí vocês são responsáveis muito por levar esse prato para outras cidades. Sim. A gente tenta, né? Então vamos suplementar com a parte boa. Vamos pôr o caldo. E é sempre assim abundante o que vocês fazem aqui. Sim. Muita gente comer. Só que ainda é pouco. Põe o caldo quente por cima. Dá uma esquentada no macarrão. Agora já está quentinho. Quem vai ser o primeiro? Pessoal, aqui todo está muito ansioso para comer. Eu também estou ansioso para comer, mas eu preciso perguntar. Nas festas todas que vocês fazem aqui, é o prato preferido do pessoal da cidade? Sim. Todas as quermesses de escolas, da igreja, do Arraiá Solidário, que é promovido pela prefeitura. Tem que ter um sobar. E aí vocês fazem, sim, por temporada, quantos mais ou menos desses? O ano passado, no Arraiá Solidário, nós fizemos cerca de 1.200 sobas. As quatro noites. Quantos quilos de macarrão? 300 quilos de macarrão. Meu Deus. E aí o povo manda ver? Fila, 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 fila. Eu vi a moça ali falando que ela gosta do seu. Então vamos comer. Vamos comer. É delicioso. Leve. Salgadinho. E você me desculpe que eu sujeito a toalha. Não tem problema. E tem sobar o ano todo, viu? Nas festas tradicionais da cidade, nas festas de colônia japonesa, um pedacinho da Terra do Sol Nascente, no Vale do Ribeira, do outro lado do mundo. O programa está maravilhoso, mas a gente precisa fazer um intervalo. Prometo que é rapidinho. Já, já a gente volta. Em Pedro de Toledo, a preservação ambiental é visível. A cidade é tomada de verde e possui um recinto que mistura o amor pelos animais, que é ligado a uma grande história de amor humano também. Você precisa conhecer esse território de paz. Uma coleção de espaços adaptados para dar dignidade e curar as feridas dos animais silvestres, que muitas vezes presenciaram o pior lado da humanidade. Um local que devolve o respeito, que devemos aos nossos amigos que habitam o mesmo planeta que nós. Aqui em Pedro de Toledo, a gente veio conhecer o Instituto Rio Itariri. Um espaço com vários recintos, mantenedores de espécies provenientes de maus-tratos e também de tráfico de animais. Um ambiente incrível, que vale muito a pena a gente conhecer. Os mantenedores do Instituto são um casal, o Fábio e a Luciana. Um pessoal gente boa que recebeu nossa equipe com tanta dedicação que quase não fomos embora. Eles cuidam, geram empregos na cidade e custeiam tudo relacionado aos animais. E levam isso muito a sério. O Instituto tem dois nomes importantes que tocam essa história toda. O Fábio começa essa história há 30 anos atrás, é isso? É, um pouco mais talvez. Me conta, começou com uma baia de cavalo, é isso? É, eu queria ter uma baia para guardar um cavalo, que eu já tinha, que eu andava aqui na fazenda da frente aqui do juiz que eu trabalhava com ele no Fórum de Santos, que era o Tremura. E aí achei um terreninho para vender aqui para construir uma baia para o cavalo. Da baia? Da baia foi crescendo, comprando os sítiozinhos do lado, etc. Criando um bicho, ganhando outro, acolhendo outro. E fomos autorizados pelo Ibama, à época como criador conservacionista. Depois acompanhamos a evolução do controle dos animais silvestres, o Ibama passando para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E hoje somos zoológicos pela Secretaria de Ambiente do Estado de São Paulo. E aí eu vi que ela meio que capta os animais, ela que traz. É, ela cuida bastante dos animais aqui. Ela é bem relacionada com a parte de controle dos animais, com a veterinária, a Leandra, que está com a gente, a bióloga, a Regina, a Aline Regina. E todo o departamento, com os biólogos e veterinários contratados, que trabalham com a gente. Mais os tratadores e o pessoal ligado diretamente à área dos animais. Luciana, estava com o Fábio, e vocês têm um trabalho com os animais de criar habitats para manter a natureza deles, né? Isso. A gente tenta deixar o mais próximo do que eles teriam na natureza, porque são animais que não vão voltar mais para a natureza. Por algum motivo, às vezes asa, quebrada, alguma coisa, né? Então dependendo da particularidade de cada animal. E a gente proporciona no ambiente deles o mais próximo do que eles teriam na natureza. Até a alimentação, aí a gente faz também enriquecimento ambiental. Isso tudo visando o bem-estar do animal, né? Esses animais chegam aqui provenientes de tráfico, de maus-tratos, alguém que não quer mais? Como é que é? Sim. Tráfico, entrega voluntária, que ocorre também, né? Às vezes a pessoa tem lá um papagaio, a avó tinha, aí ficou com o neto, aquela coisa, e um papagaio vive bastante tempo. Arara, jabuti, então, nem se fala. E aí, esses animais acabam sendo entregues na Secretaria do Meio Ambiente, ou IBAMA, e eles passam por um centro de triagem. Como esse animal teve muito contato com pessoas, ele não sobreviveria bem na natureza pelos cuidados humanos, que ele já vem tendo há muito tempo. Então, esses animais vão ficar em cativeiro, e aí a gente prepara um recinto, onde eles possam ficar aqui e ter, né, até o seu fim da vida aí, um tratamento digno. E o mais próximo que conseguir deles tendo na natureza esse tratamento. Legal, a gente vai dar uma volta agora pelo Instituto, conhecer alguns animais, e você acompanha com a gente. São quilômetros e quilômetros quadrados de propriedade. Um oásis no meio de Pedro de Toledo, que encanta qualquer pessoa que ama bichos. São muitas araras, macacos, cobras, lagartos, jabutis, cavalos, cerca de 140 espécies diferentes de fauna. Tudo muito bem acompanhado por cerca de 30 funcionários e 24 horas por dia. Então, esse aqui é o recinto dos répteis, né, Fábio? Aqui tem de tudo. É, um dos recintos. Nós temos um outro bloco de recintos dos répteis com três recintos, e aqui temos outro bloco com oito recintos. Esse aqui é novo, é obra nova aqui, que a gente fez para abrigar mais animais. Ô, Luciana, aqui são cobras que eram de pessoas que não puderam cuidar mais, o que que é? Essas vieram provenientes do tráfico. Tráfico de animais. Tráfico de animais. Estavam criando as pitons, e a gente foi aqui em Peruíbe, como é próximo, né, de Tariri, Pedro de Toledo, a gente teve a participação da veterinária ativamente no dia da apreensão, juntamente com a polícia ambiental. A piton é brasileira, né? Não, é africana. E a jiboia já é um animal brasileiro? Já é. A jiboia é da fauna brasileira. Por exemplo, uma piton, zero condição de soltar na natureza. Até um problema, né? Sim, é um problema. Não pode ser solta na natureza. Aqui no Brasil, não. Então, a jiboia, sim, mas também não na nossa região aqui. Na nossa região não tem, não é habitada as jiboias. E por que, Fábio? É um animal que é muito utilizado no tráfico? Porque dá menos trabalho? Sim, sim. É um animal que costuma ficar dócil com o trato humano, né? Ele dá para considerado como pet. Inclusive, existem pets, criadores, como pet, no Brasil muito menos. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é um mercado gigantesco. Muita gente tem, são milhares de pessoas que têm o réptil como pet. E no Brasil tem também mais, muito mais proveniente do tráfico de animais. O que comprar de um lugar que tem autorização é mais cara, é isso? Sim. Um exemplo, um macaco que a gente tem aqui, o macaco prego, né? Temos vários. O macaco prego é meio um problema. Ele tem bastante para criar. Então, a gente até não aceita tudo que o setas manda, né? Que é excesso de contingente, etc. Que a gente não tem onde colocar. Mas um macaco prego, proveniente de um criador, custa 100 mil reais. Você tem uma ideia do tráfico? Quanto custaria? Bem menos. 5 a 10 mil. Dependendo do lugar e da condição que o traficante capturou, o filhote, vende por mil reais. Só que não é um animal barato de se manter. A pessoa acaba não fechando a conta. É, na verdade, não é o problema de ser barato para manter ou não. Para uma pessoa manter um animal, isso é irrelevante. O problema é que o animal não é um animal doméstico. A Luciana tem uma paixão especial pelas aves e por essa arara, a dara. Juntas, elas desenvolveram uma relação de confiança tão grande que a ave faz voos lindos ao lado dela. Um animal que recuperou a liberdade com a ajuda da Luciana. Uma cena espetacular e de encher os olhos. A família, inclusive, liderou uma expedição para o Rio Grande do Sul com embarcações, água para doação e uma equipe de resgate para ajudar animais. Essa maritaca veio de lá e foi acolhida no Instituto Itariri. Ela não gosta muito de companhia e vai passar por um tratamento até poder conviver com outras maritacas como ela. Parece coisa de filme. Um lugar tão grande, cheio de animais diferentes, cavalos livres, cães por todos os lados e um som de vida animal que encanta. Esse aqui é o recinto dos primatas, né, Luciana? São sete macacos pregos aqui, é isso? Sim, sete macacos pregos. Ali tem o casal, José e a princesa, que são os mais simpáticos, vamos dizer assim. Quem macaco é macaco, né? E eles são temperamentais, né? São. Cada um de um jeito, tem um comportamento diferente. Eu senti isso já olhando. Sim. E o que mais impressiona é que você olha pra eles e você sente que eles são seus parentes. Sim. Principalmente a mãozinha, a unha, os dedinhos. É muito parecido. Pelo que eu entendi, o macaco prega é um problema, porque muita gente adota, compra, adquire e depois tem dificuldade de criar, porque eles são temperamentais, né? Eles têm a maneira deles de viver. A gente fala que animal silvestre não é pet, né? Hoje em dia tem muito essa... A gente vê os vídeos na internet, né? Muito fofinhos e a gente também quer ter um bichinho, cuidar um bichinho diferente, é muito legal. Porém, nem tanto, né? Cada animal tem essa particularidade. Os silvestres são selvagens, né? Então, os macacos são os que mais mostram essa questão. Porque enquanto eles são filhotinhos, que é geralmente quando a gente pega pra criar, eles comercializam dessa forma, eles são ainda dóceis, eles aceitam os cuidados, né? E depois eles vão ficando adultos, eles podem acontecer de morder. É o caso daquela macaquinha, né? Essa macaquinha, ela era de uma família que foi dessa forma. Eles pegaram já de bebezinha. Ficou bastante tempo com essa família e a família até vem visitar, né? Porque cria um laço assim, né? Parece filho da gente. Só que aí ela também, ela foi ficando adulta. Mesmo assim, ela ainda ficou bastante tempo com eles, eles bem acostumados, desde filhotinho. Mas acaba sendo um animal mais selvagem, né? Então, ela tem uns movimentos estereotipados, o que ela acabou de fazer, esse giro de cabeça. E circulando, você pode ver que os outros, que já estão há mais tempo num espaço maior, no cativeiro aqui, nos recintos, eles não têm, eles não fazem esses movimentos estereotipados. Ela tem ainda. Pode ser que venha a parar, não tenha mais. Agora ela já está com essa outra fêmea aqui, né? Que viraram amigas. Então, ela já está fazendo movimentos mais de macaco mesmo. Então, a gente fala que ela virou, voltou a ser macaca. Agora, o pessoal de casa percebeu que tem todo um enriquecimento ambiental, né? A gente estava falando com o Fábio agora há pouco, e ele disse assim, que em muitas situações, um animal que é criado de uma maneira incorreta, acaba ficando triste, deprimido, acaba se mutilando. Ele disse da situação das araras. E que os macacos também ficam muito tristes, muito cabisbaixos, é isso? Sim, nós temos o caso de uma arara, que tem a síndrome do abandono. Então, também foi uma família que pegou ela desde filhote, criando, e depois ela acaba, não sei, talvez perdendo a graça do animal, não tendo tanto atenção. E nesse caso, até a família que teve uma... só tinha tipo a arara como filha, e depois veio até uma criança. E aí eles, lógico, a criança precisa de mais cuidados, eles mandaram atenção para o... Para o bebê. Para o bebê, e ela ficou um pouquinho de lado. E nisso ela já sentiu. Aí ela já sentiu e já teve essa síndrome do abandono, que é o arrancamento das próprias penas. Então, isso acontece muito com papagaio também, a gente vê arara, papagaio, eles têm esse arrancamento de penas, que pode também vir a recuperar ou não. Ou elas vão continuar com esse comportamento por um bom tempo, mas aqui a gente tenta também, com enriquecimento ambiental, uma atenção maior também, né? Dos próprios tratadores, a gente, eu vou lá, ela está no mesmo recinto que a Dara. E justamente por isso nós colocamos lá, porque a Dara é a que eu faço voo monitorado. E estamos introduzindo com ela esse mesmo treinamento, com a Blue. Para ela se recuperar. Para ver se ela recupera, então uma atenção maior para esses animais, que já vem afetado psicologicamente de alguma forma. Mas que bom que a gente tenha oportunidade de falar desse assunto, porque muita gente em casa não sabe. E às vezes até deixa de adquirir um animal desse, porque sabe que não vai conseguir dar a atenção que o animal precisa. Ou a assistência toda. Porque aqui vocês têm até ambulatórios, né? Tem uma estrutura para cuidar. Sim, ambulatório, veterinário, tem acompanhamento veterinário, biólogo. É preciso, porque são animais que não deveriam estar realmente, né? Em cativeiro. Mas que a gente gosta de ver na natureza. É que nem o pessoal chega aqui e fala, ah, mas por quê? Tudo tem um porquê, gente. Porque não é que a gente queira aprender. Os animais que estão aqui não podem mais voltar para a natureza. Você vê, esses que foram domesticados, eles não conseguiriam sobreviver na natureza por mais tempo. Talvez um pouco, mas com certeza eles iam ser presas fáceis por ter tido esse contato humano anteriormente. Então eles vivem e a gente tenta deixar o mais próximo da natureza possível. Você deve ter visto que a gente mostrou muitos animais diferentes e que os cachorros, volta e meia, aparecerem. Eles são as estrelas aqui da casa, né, Fábio? Tem quantos cachorros aqui e não dá para não gostar de cachorro nesse lugar, né? Não dá para não gostar, né? A casa é deles, na verdade. Hoje, ao todo, são nove e três, doze. Começou com um? Oi, começou. Começou com a Suzy, há cinquenta e poucos anos atrás, entregando a idade. E aí são todos filhos da mesma árvore genealógica? Não, não, não. Não pode... É a co-sanguinidade, né, para criar. Então a gente vai trocando, por último, aquele filhote que está roendo a mesa. A grande maioria são rottweilers, que é a raça que eu adotei há uns trinta anos, uns trinta e cinco anos atrás, como a preferida, mas hoje aqui no sítio, além da maioria dos rottweilers, tem um canicorso. Que é o preguiçoso. Que é o preguiçoso. Que é o Aston. E tem um vira-lata adotado pela Maitê, que é o Nego. Doze, então, né? Bom, queria agradecer a vocês por abrirem o espaço para a gente, uma experiência incrível. Eu nunca tive contato com tantos animais, tem cavalos, araras. Eu que sou de Minas Gerais, não tive contato com tantos desses animais. E é um sinônimo claro que dá para conviver bem com todos, né? O ser humano consegue abraçar as faunas todas com respeito. Sim, sim, sim. É realmente, além de respeito, é amor, né? A gente vive muito melhor ao lado dos animais, que são a expressão do amor sincero, né? E é outra vida, né? Quem vive junto com os animais é outra vida. Talvez a vida de verdade mesmo. A história é boa, mas também é hora de partir. Você fica com essas imagens espetaculares feitas pela nossa equipe e nós daqui vamos nos preparar para uma próxima aventura. O Instituto Itariri é mais um exemplo rico de como dá para fazer diferente. Viver bem, sem prejudicar aqueles que estão aqui há tanto tempo quanto nós. Nossa jornada está chegando ao fim, mas é claro que a nossa equipe já está planejando os próximos destinos para as nossas viagens. O Vale do Ribeiro e Foco vai continuar desbravando a nossa região. E é claro que eu conto com a sua audiência. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música